E nesse cenário, desse estudo dessa lógica matemática e da relação das proposições, porque o mundo não é simples. Já falo para vocês, o mundo não é tão simples. Veja, o aluno está aprovado, mas ele precisa de ter nota maior igual a 6 e também, naturalmente, presença maior igual a 75%. Então, daí dá para ter uma noção e não é tão simples assim. Então, nós podemos fazer operações lógicas com essas proposições. E, naturalmente, a falta do entendimento dessas operações lógicas do mundo real, quando você for fazer o sistema e você programar errado a decisão, seu sistema vai fazer uma grande cagada sobre os dados e isso pode até gerar problemas para você. A falta do entendimento, cara, é grave para caramba. Já vi sistema errar de causar embrólio até no setor público, cara. O negócio é meio complicado. Então, sempre que você conversar com o teu cliente, você discutir sobre as regras de negócio, preste atenção. As regras de negócio do teu cliente vão aparecer várias proposições e você vai ter que saber manipular elas. Não manipular de forma errada, manipular de forma certa e as documentar corretamente e talvez até testar. Então, você chama o teu cliente e olha, então, se acontecer isso e acontecer isso, preste atenção, se acontecer A, condição tal, e a condição B, vai acontecer um grande problema, aí o cara fala, vai, então você tem que entender isso. Então, proposições podem ser consideradas simples ou compostas. Simples é A é maior que B. Pronto. Isso é simples. Agora, A é maior que B e A é menor que Z. Ele já é algo composto. Vamos estudar justamente isso. Terão proposições simples, naturalmente, aquelas que vêm sozinhas e desacopladas. Então, naturalmente, a composta é aquela que vem acoplada de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma proposição P. O carro é azul. Eu até coloquei o fundo azul. Isso é a primeira proposição. A proposição é simples até então. E ali eu tenho uma outra proposição, que João é motorista. Outra proposição simples. Ponto final. Vamos ver agora uma proposição composta. Caso combinamos, então, as duas proposições simples anteriores, temos uma proposição composta. Ou seja, estamos conectando duas proposições. Uma mesma sentença. Estamos criando, naturalmente, uma nova proposição composta R. Veja. T é uma proposição. T é outra proposição. R é outra proposição completamente diferente. Porque está, naturalmente, sendo impactada por duas. Então, eu não posso dizer, naturalmente, que é a mesma. Entendeu a jogada? Então, o carro é azul e... Preste atenção no E. João é motorista. O problema é que, na língua portuguesa, o E é muito utilizado para ou. Sério. O cara fala assim, é acontecer isso, é acontecer aquilo. Eles estão associando isso e criando um conjunto maior. Isso é grave. Nós aqui na língua... Eu erro muito na língua portuguesa. Já falei para vocês. Eu venho de... Eu nunca consegui corrigir essa falha do local que eu fui criado. Eu nunca consegui corrigir essa falha. Principalmente com dislexia. Mas eu vejo, né? Quando eu faço especificações de sistemas, que eu caio nas regras de negócio dos produtos, e eles estão me colocando as regras de como é o negócio deles, eu vejo eles usarem o E como OU. E aí eu tenho que... Eu tenho que forçar o cliente, criando, no caso, combinações de proposições, para tentar fazer o cara entrar em dúvida e me dar certeza se aquilo realmente é um E, que ele quer que seja um E, ou seja, ele sabe o que é um E, ou se ele está usando o E como se fosse OU, pelo vício da linguagem, da língua portuguesa. Entenderam a jogada? É complicado, tá, cara? Então, tem que ficar muito esperto mesmo nesse E. E eu costumo falar E. E. Entenderam? O cliente... Uou! Entenderam? É, vamos focar nisso aqui, cara. Então, quer dizer que o meu aluno, olha só, o meu aluno tem que ter nota maior ou igual a 6 e a presença, naturalmente, maior ou igual a 75%. Pegou a jogada? E... Repare que ele está restringindo, né? O E, ele restringe. O OU, ele amplia. O E, ele restringe. Fique esperto nisso. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com o OU também. Mas vamos terminar essa questão de E. Então, desta forma, quando pensamos muitas vezes, efetuamos muitos cálculos ou operações sobre proposições, estamos trabalhando com essas... essas proposições compostas. Esse cálculo é denominado de cálculo proposicional. O cálculo proposicional é esse estudo dessa combinação de proposições. Cara, eu já trabalhei com tanta complexidade proposicional em regras de negócio que eu já, tipo assim, várias vezes, tá? Não foi uma vez, não. Várias vezes eu tive que parar e respirar e fazer outra coisa e passear com cachorro. Tem gente que acha que eu sou vagabundo que eu fico passeando com cachorro quando eu trabalho em casa. Não, cara. Significa que se eu for programar, vai dar merda. Eu vou respirar. Entenderam? É porque você trabalha, assim, 16 horas. Você começa a pegar um monte de... Cara, você trabalhou 16 horas. Você começa a pegar um monte dessas combinações de proposições. Cara, a chance de você fazer uma merda. É muito grande, cara. Vamos ver uma proposição chamada proposição tipo negação. Dado uma proposição P... Desculpe, eu falei proposição tipo negação. É a madrugada. Eu falei errar, errar, errar. É que eu tô trabalhando, gente. Desde... Espera aí. Ontem. Antes de ontem, na verdade. Já perdi a conta de onde eu tô e como eu estou. Tá ok? Bom. Dado uma proposição P... Denomina-se de... Denomina-se a negação de P... A proposição representada por não P... Nós negamos aquilo. É muito útil mesmo. Galera, é muito útil mesmo. Negação de proposição eu uso... Todo dia na programação eu lido com o momento em que eu vou negar uma proposição. Entenderam a jogada? Eu vou negar a proposição. No qual o valor lógico é verdade quando P é falso. E falso quando o valor P é verdadeiro. Repare que eu nego a proposição que eu tinha. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma proposição do próprio material. Vou voltar aqui. Tá bom. Vamos lá. Vou usar Q. 1 é maior que 5? Não. É falso. O valor lógico é falso. Certo? Valor lógico é falso daqui. E se eu negar o valor lógico de quê? Então se eu pego e eu nego o valor lógico de quê? Vira verdade. Ok? Ah, então é muito útil. Naturalmente não vai ser a questão de números, né? Fica até estranho. Mas testes do tipo algo não é nulo. Eu quero ver se algo não é nulo. Eu uso essas negações. Entenderam? Lembrando que na matemática, desculpa, na computação, quando você soma algo nada, nulo, nada ou nulo tem diferenças, tá? Com números vai dar pau. E às vezes você quer fazer aquela operação caso não seja nulo. Talvez você está negando ser nulo. Tá? Por isso que eu te falei que eu uso constantemente, né? Dessa forma, o não P, ou seja, a negação da proposição, tem um valor lógico oposto daquele que usamos. E naturalmente nós colocamos esse símbolo aí, caramba, mano, esse lixo é foda, tá? Em lógica matemática. Esse símbolo aqui que você entendeu. Então você compreende isso aí. Acho que se você for memória, isso é tio, né? Não sei. Vamos lá. P é verdade. P é falso. Aqui, nessa coluna. Então a negação de P é falso se P é verdadeiro. E verdadeiro se P é falso. Muito simples, tá? Então repare que nós usamos o símbolo de negação. Nas linguagens de programação, principalmente baseadas em C, usamos uma exclamação. No Python usamos nota, tá? Para fazer a negação. Conjunção. Dada duas proposições, P e Q. Ah, repare que eu estou falando de linguagem de programação para vocês, né? Exatamente. Nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, né? Vamos ter umas aulinhas práticas disso daqui a pouquinho. Eu quero passar teoria e depois da teoria eu aplico prática. Porque eu acredito que a prática sem teoria é tentativa e erro. Mas quando eu trago a teoria, explico e depois eu mostro na prática, e eu consigo fazer essa relação, aí o negócio fica show. Entenderam? Então calma aí que nós vamos aprender. Eu vou ensinar para vocês isso aqui em Python, em Java, em C Sharp, em C++. Espera aí. Calma aí. Dada duas proposições, P e Q, define-se por conjunção o operador E, onde P e Q possuem o valor lógico verdade se ambas forem naturalmente verdade. Repare que quando eu falo E, ambas têm que ser verdade. Vamos voltar ao nosso exemplo do aluno aprovado? Então quer dizer que a nota do aluno tem que ser maior ou igual a 6. Se isso for verdade, E, frequência do aluno é maior ou igual a 75. Verdade também. Então o aluno está aprovado. Se alguma dessas duas é falso, então, pela proposição aqui, utilizando a conjunção E, será falso também. Vou mostrar a tabela verdade. Espera aí. Simbolicamente, a representação da conjunção entre duas proposições é representada então pelo circunflexo, eu acho. Onde se lê P e Q. O valor lógico da conjunção de duas proposições é, portanto, definido por uma tabela verdade e vamos ver essa tabela verdade. Então vamos lá. P e Q e a conjunção. Vamos lá. Aluno tem nota maior igual a 6? Verdade. Aluno tem presença maior ou igual a 75? Verdade. Aluno aprovado. Entendeu? Vamos lá. Aluno tem nota maior ou igual a 6? Verdade. Aluno tem presença maior ou igual a 75? Falso. Faltou muito. O aluno está reprovado. Viu? Aluno atingiu nota maior ou igual a 6? Não. Aluno veio na aula e tem presença maior ou igual a 75%? Sim. Verdade. Falso. Ele não teve nota. Feu a jogada? Falso. Aluno não teve nota e aluno não veio nas aulas e não tem menos de 75%. Então é natural que seja falso. Isso aqui é chamado de tabela verdade. Nós trabalhamos muito com tabela verdade quando a lógica precisa ser analisada porque vai ser muito complexo. Envolve dinheiro também e eu costumo fazer teste de mesa e lógica. Eu faço teste lógico por tabelas e faço testes de mesa no algoritmo. Se eu vou mexer com dinheiro e mexer com datas eu paro e olho. a chance de eu errar é grande e de errar com o dinheiro dos outros é chato. É muito chato mesmo. Então podemos concluir que VEV é igual a verdade. VF IF é igual a falso VIF é igual a falso IF e V é igual a falso. E podemos decompor isso. Verdade PQ é igual a verdade P e verdade Q. Pegou a jogada? Isso aqui. Ele está usando agora decomposição. Lembra decomposição quando você tem três parênteses A mais B e fecha parênteses então você vai ser 3A mais 3B lembra? Na matemática. Ó a matemática aparecendo aí, né? Exatamente. Disjunção Dada duas proposições P e Q define-se por disjunção o operador OU onde P esse sinal aqui de V ele não está aqui como uma proposição esse aqui é o sinal que nós estamos falando. P ou Q possui o valor lógico verdade se pelo menos uma das proposições P ou Q forem verdade. Tá ok? Então vamos lá. Simbolicamente a representação da disjunção dessas duas proposições é representada por esse Vzinho aqui negrito, tá? Onde se lê P ou Q O valor lógico da disjunção de duas proposições é portanto definido na tabela verdade a seguir. Então aqui eu tenho a proposição P aqui eu tenho a proposição Q e aqui eu tenho P ou Q repara que o E ele restringe o E ele restringiu repara que tinha que ser nota e presença ele restringiu tem que ser verdade para que seja verdade tá? O OU ele não restringe ele como eu posso dizer assim ele incorpora tá? Então vamos lá não dá para fazer o nosso exemplo aqui tá? do aprovado ou reprovado porque não vai dar certo mas veja que se você errar a proposição o disjunção e conjunção nas suas proposições da sua regra na hora de fazer um sistema para a escola você vai acabar provando aluno errado hein cara com certeza vamos lá V e V desculpa V ou V V ou V errei você viu como é que eu errei? em português né V ou V vai ser resultado V V ou F vai ser resultado V F ou V vai ser resultado V F ou F vai ser resultado F tá? você virou que eu quase errei ali? tá? e isso aparece muito na hora que você tá conversando com o cliente ele vai colocar as regras de negócio não porque aí o cara vai ter que entrar com esses dados né e esses dados aí peraí peraí esses dados e também esses dados obrigatoriamente ah não ele pode entrar com esse ou esse ah aí você vai ver que vai aparecer o ou na história você vai começar a notar as regras de negócio aonde que as regras de negócio vão aparecer nos sistemas? vou explicar pra vocês vocês vão fazer um dia um curso chamado engenharia de software na engenharia de software vai ter uma tal de requisito funcional do sistema no requisito funcional do sistema você vai encontrar os requisitos não funcionais do requisito funcional tá? e essas regras de negócio vão estar embutidas nos requisitos não funcionais do requisito funcional quer dizer o seguinte se você não pega as regras de negócio ou erra no entendimento dessa lógica das regras de negócio você vai errar nos requisitos não funcionais do sistema levando os requisitos funcionais a serem executados com falha não é que eles não foram feitos não é que falta funcionalidade a funcionalidade do sistema não ocorre como o cliente queria porque não foram feitos as análises das proposições pra se chegar nos não funcionais lá a engenharia de software por isso que eu falo cara essa coisa aqui é completamente grudada com engenharia de software talvez isso aqui não deveria nem estar no ramo da matemática assim de um curso de ciência da computação isso aqui deveria estar na trilha de engenharia de software o que acontece nas universidades tem as trilhas eu chamo de trilhas eles chamam de de eixos eu chamo de trilha o aluno segue a trilha o aluno nunca está no eixo se é que você me entende então tem lá as trilhas das linguagens de programação as trilhas das várias disciplinas de engenharia as trilhas com várias disciplinas relacionadas a estrutura e as de matemática que geralmente são soltas costumam dizer que não é o coração dos não cara é o coração agora o problema é como fazer um professor de lógica matemática entender de engenharia também porque esse cara é formado em matemática está entendendo? como fazer essa como lingar isso aqui isso que pode demorar anos até amadurecer a instituição de ensino para conseguir fazer essa relação o cara de matemática o cara de português e o cara de engenharia tá? então pode-se concluir que V ou V é igual a V F ou F é igual a F V ou F é igual a V e F ou V é igual a V usando a decomposição naturalmente tá? V P Q então V P ou V Q beleza? usamos então ali aquela decomposiçãozinha da matemática tá? disjunção exclusiva né? vamos ver agora cara isso aqui é chato eu não uso sempre na programação uma vez ali aparece talvez outra vez ali aparece dada duas proposições P e Q define-se por disjunção exclusiva o operador ou exclusivo tá? onde P esse V com esse underline aqui cara esse aqui é o símbolo né? do disjunção exclusiva que possui um valor lógico verdade se ambas né? lógico verdade ser apenas ser uma das proposições ou verdade eu vou até grifar aqui uma das proposições somente somente uma meio estranho isso aqui né? tem alguns casos nas regras de lógica de negócio que acabamos encaixando isso daí tá cara? acabamos encaixando isso aí não é tão simples assim você encontrar essa necessidade mas existe vamos documentar proposição P proposição Q tá? e aqui a disjunção exclusiva V disjunção exclusiva V é igual a falsa V disjunção exclusiva com F é igual a V disjunção exclusiva com V é igual a V e F com disjunção exclusiva de F é igual a F repare que somente né? no caso aqui se uma for satisfeita se as duas forem satisfeitas ou as duas insatisfeitas ou seja as duas não forem satisfeitas repare que é falso tá? então repare que utiliza esse Vzinho com esse underline agora olha que interessante como que é vamos decompor isso aqui tá? V abre parênteses P disjunção exclusiva com Q como que é descrito isso? V P disjunção exclusiva com F Q P tá vendo o O aqui ó ó o O aparecendo aqui F P disjunção exclusiva V Q repare que esse O aqui é que vai fazer então essa jogadinha aqui ó essa jogadinha do meio aqui ah legal cara legal é difícil encontrar uma uma regra em cliente que eu eu utilizei isso aí mas já utilizei sim algumas várias vezes principalmente no meu outro ramo lá de Maules né às vezes eu faço umas condições assim mas lá cara são algumas coisas muito específicas lá dada duas proposições P e Q define-se por condicional o operador C onde P condicional Q possui valor lógico falso se P for verdade e Q for falso repare que P tem que ser tá é ó possui valor lógico falso C P ou verdade e Q é igual a falso cara isso aqui é uma trava do caramba eu acho que dá para fazer uma reprovação em massa com isso aqui eu só ministrei essa matéria uma vez na minha vida e foi em 2011 tá eu eu fui meio que demitido da faculdade depois tá parece que na verdade depois daquele ano eu acho que eu tinha reprovado demais e era faculdade privada entendeu eu acho que reprovado demais não era legal aí depois que eu fui parar na a a falou o seguinte quando eu cheguei na faculdade pública eu não perguntei qual é qual seria o salário eu nem perguntei de estabilidade por nele eu só perguntei uma coisa para o cara e o cara pode confirmar isso tá o o coordenador eu vou poder reprovar quantos eu quiser vou ser questionado vou ser demitido se eu reprovar um galerão O cara falou, não cara, você reprova o quanto você achar que tem que ser reprovado E pau na máquina Pau na máquina, pau na máquina Aí eu fui Eu nem quis saber de salário Eu só queria reprovar os caras Mas isso aqui dá uma reprovação em massa legal Simbolicamente essa representação condicional entre duas proposições É utilizada essa setinha onde se lê P, então Q Se P, então Q Vamos lá P e Q então Verdade Naturalmente, com verdade é igual a verdade Verdade com falso é igual a falso Falso com verdade é igual a verdade E falso com falso é igual a verdade Aqui nós temos Naturalmente Esse símbolo de setinha Indicando essa condicional E aqui nós temos a composição condicional de P e Q Legal Bidirecional Dada duas proposições P e Q Cara, olha só como é que são as coisas Na madrugada passada eu vi meu vizinho Ouvi meu vizinho Ligando aqui a moto e indo trabalhar Eu tô trabalhando Ainda não parei Ele já foi, voltou Já dormiu Já tá indo trabalhar de novo E eu tô trabalhando ainda, cara Só que eu tava trabalhando já Outro dia, cara Que coisa louca Dormi na moto agora Daqui a pouco eu vou passar com os cachorros Aí os cachorros do bairro todo late Todo mundo acorda Dada duas proposições P e Q Define-se por bicondicional O operador Das duas setinhas aqui Somente de ser simbolicamente representado Por essa setinha de dois sentidos Onde P Bicondicional Q Possui um valor lógico Verdade Se ambas as proposições verdadeiras Ou falsas, tá Em todos os outros casos É natural que será falso Então simbolicamente Temos o bidirecional E vamos ler P se somente C Que Cara, que coisa difícil, cara Vou chamar de bicondicional Verdade, bicondicional Verdade é verdade Verdade, bicondicional F É igual a falso Falso Um bicondicional de verdade Igual a falso E falso Bicondicional com falso É igual a verdade Ok Então Tá aqui A nossa Tabela E a decomposição Cara Muito obrigado Na próxima aula Que já vai ser prática Nós vamos fazer justamente Porra, fiquei muito bonito O verde No fundo verde Com eu verde Com esse papel Esse papelzão De ditador grandão O ditador do verde Na próxima aula Vamos trabalhar Então Essa questão de Python De Java De C Sharp De C++ Mais com essas proposições Aí Naturalmente Vamos usar uma estrutura básica Chamada IF Que é uma estrutura De desvio Condicional Do fluxo Do nosso código Beleza Lembrando que esse slide Aqui Ele tem O oferecimento Na verdade Eu obtive esse template Lá no slide Carnival Então eu tô mandando aqui Mantendo aqui A referência Pro material Beleza Legal né Até mais Tchau